Não tenho tempo pra chorar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí E vai ficar sem rumo, sem encontrar a direção Se vira aí Vai chorar de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor E a saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí E vai ficar sem rumo, sem encontrar a direção Se vira aí Vai chorar de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor E a saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar Vai chorar de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor E a saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar 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 Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí E vai ficar sem rumo, sem encontrar na direção Se vira aí Vai chorar de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor E a saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio a traição Dividir amor Dividir amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí